Três coisas que todo iniciante na venda direta não deve deixar de fazer. Olá, meu nome é Kennedy Campos e eu vou te contar as três coisas mais importantes que todo consultor de vendas diretas não pode deixar de fazer. E a primeira coisa é cuidar da sua aparência. E isso envolve vários aspectos. A sua roupa, as unhas bem cortadas, os cabelos bem aparados, no caso dos homens, um hálito agradável, o cheiro adequado para cada situação, sapatos bem engraxados, mas além disso temos que cuidar da aparência do nosso kit. O nosso material de trabalho deve estar impecável, tudo brilhando, pois se o seu cliente vê algo sujo ou em um estado não bem conservado, isso acende um sinal na mente dele, um sinal vermelho em sua mente. E logo ele associa ao seu produto. Com certeza você já ouviu falar daquele ditado, a primeira impressão é a que fica. Então fica a dica. E a segunda coisa é fazer um estudo bem profundo do produto que você vende. Não se limite apenas na descrição dos rótulos ou dos catálogos. Pesquise e veja quais problemas o seu produto resolve na vida das pessoas. Pois é com o máximo de conhecimento do produto que você vai ter argumentos suficientes para fazer um fechamento poderoso e antecipar qualquer tipo de objeção. E a terceira e última coisa é conhecer melhor o seu cliente. Qual a sua necessidade, pois quando descobrimos o que ele realmente necessita, fica mais simples de fazer a venda do produto. Lembre-se que todo produto resolve um problema. Todo mundo tem um problema. E você, consultor, tem a solução para o problema ou para os problemas dos seus clientes. Bom, vimos aqui três coisas que todo consultor de vendas diretas não pode deixar de fazer. Vamos relembrar? Primeira coisa é cuidados com a sua apresentação, sua aparência e de seu material de trabalho. A segunda coisa é conhecer e estudar profundamente o produto que você vende. E a terceira coisa é conhecer melhor a necessidade dos seus clientes. Conhecer qual a solução que você tem para apresentar para ele. Então, gostou dessas dicas? Comente aqui abaixo qual é o seu maior desafio hoje, quando o assunto é relacionado à venda direta. E se você gostou desse vídeo, se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sino e na semana que vem tem mais. E no próximo vídeo vamos falar o que fazer para vencer a barreira dos três medos. Isso mesmo, que é o medo de começar, o medo de falar com pessoas e o medo de cobrar os seus clientes. Um forte abraço e até semana que vem. Um forte abraço e até semana que vem.